A gente sabe, é sexta-feira e você já tá aí pensando o que eu vou fazer no fim de semana? Fico pela região, será que tem teatro, música, dança, lazer? Claro que tem, tá chegando aí então a nossa super agenda do Vermais. Se ajeita aí no sofá, pega aquele cafezinho que dá tempo pra curtir as nossas dicas pro fim de semana. E pra dar o start no fim de semana, logo mais à noite haverá um show de rock com a banda Hat Steelers. O público pode prestigiar o evento a partir das 10 horas da noite no Nordem Bar. O show tem entrada gratuita. No domingo, dia 24, a partir das 6 horas, ocorre a 26ª Maratona Internacional de Blumenau, alusiva aos 200 anos da imigração alemã. A corrida iniciará na Praça Ercílio Luz. A Osterfest em Pomerode segue sendo a principal atração da cidade. A 16ª edição da Festa de Páscoa da cidade mais alemã do Brasil vai até o dia 31 de março. As principais atrações são o maior ovo de Páscoa e a maior árvore de Páscoa do mundo. Já em Timbó, a Festa de Páscoa também conta com muitas atrações pra toda a família. Até 1º de abril, o evento terá a temática A Fantástica Páscoa no Parque. O principal ponto de decoração da festa será no Parque Central, que conta com uma programação repleta de atrações. Em Blumenau, não é diferente. A Páscoa já começou e continua até o dia 7 de abril. As atrações estão disponíveis tanto na área externa da Vila Germânica, no Spatenplatz e também no Parque Ramiro Hidge. E a área temática apresenta a Casa do Coelho, brinquedos, atividades recreativas e uma parada com os personagens da Páscoa. Tá imperdível!